A aliança entre o grupo farmacêutico americano Pfizer e a empresa alemã BioNTech confirmou que apresentará nesta sexta-feira um pedido de autorização para a comercialização de sua vacina contra a covid-19 nos Estados Unidos. O fabricante será o primeiro a dar esse passo no país. O pedido será feito à Agência Americana Reguladora do Setor de Remédios e Alimentos, a FDA. O anúncio era esperado há vários dias após a publicação dos resultados do ensaio clínico em andamento desde julho, com 44 mil voluntários em vários países. De acordo com esses testes, a vacina tem 95% de eficácia na prevenção do novo coronavírus e não causa efeitos colaterais graves. A FDA não informou quanto tempo levará para examinar os dados, mas o governo dos Estados Unidos se prepara para que o sinal verde para a vacina se dê até a primeira quinzena de dezembro. E aí Obrigado.